Opa! Bão Rigoruma Jiu-Jitsu Kai, Tribunal das Almas do Mark. Vamos lá, 3, 1 e play! É esse jogo que agora eu estou inserido. Um maluque na banheira dele. Mano, é muito louco o advogado é ficticeiro, velho. Não é um Shikigami, velho? Mano, isso é um poder muito roubado, velho. Essa sala, Itadori Yudja julgado por genocídio em massa. É seu tribunal, traça, traça, traça. lenda seu ato criminal. Será julgada na merenda do final. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Culpares. Estou fazendo a devoção. Entre maldições as motivas injustas. Foi nada a sentença E o que me aparenta Não tem ninguém mais que o Puk Que regula A Náquia é muito foda A Náquia é muito foda A Náquia é muito foda Caraca, velho, olha isso Caraca, o maluco morre a tudo e nada Caraca, o maluco parece de amor Caraca, o maluco está vivo Que isso, mano Cara, incrível, velho O marketing arrasou na música Ficou muito foda, velho Muito foda mesmo Mas esse é o vídeo Espero que você goste de gostar Deixe o like, compartilhe esse vídeo Ative o sininho E acertou das notificações Eu já fui Tchau